Fala guerreiros, farinhas na área, começando mais um vídeo novo aqui no canal E hoje mais um vídeo aqui de novo com vocês No vídeo de hoje tá por vir aqui e compartilhar com vocês 5 motivos pra você servir o serviço militar obrigatório como recruta Agora no ano de 2022 Você já parou pra se perguntar e ficar naquela Mano, será que vale a pena ser recruta? Será que vale a pena ir pro serviço militar obrigatório? Será que vale a pena ir pro exército, pra marinha ou até mesmo pra aeronáutica? Será que vale a pena mesmo? Então hoje eu vou estar compartilhando com vocês 5 motivos pessoais meus que fizeram eu ir lá servir o exército brasileiro E compartilhar com você que vai que consegue te ajudar E você colocar na sua balança se realmente vale a pena ou não Beleza? Estamos demais? Então já bora aqui pra ter meu computador que eu quero pagar o bisu pra você agora, beleza? Então bora lá 5 motivos pra você servir as forças armadas, exército, marinha ou aeronáutica como recruta, beleza? Primeiro motivo rapaziada é se encontrar Como assim parece? Se encontrar combinou com alguém pra se encontrar? Não mano, por incrível que pareça né Nós vivemos num mundo muito tecnológico, internet Nego ganhando dinheiro já bem novinho ainda 11, 12, 13 anos de idade Ganhando dinheiro com internet Porém, muitos guerreiros estão perdidos Literalmente perdidos E o serviço militar obrigatório no exército, na marinha ou aeronáutica Possa ser que seja uma oportunidade pra ele se encontrar Então mano, quando um camarada tá ali 15, 16, 17, 18 anos de idade 19 anos de idade Tá perdido cara Não sabe o que vai fazer da vida Não se encontrou com nenhuma profissão Com nenhuma atividade Não pratica nenhum esporte físico E tá perdido cara Tá bom? Tá perdido Não sabe o que vai fazer Não sabe com o que trabalhar pra pagar as contas Nunca fez um bico Muitas das vezes tá fazendo algo ali Tá forçado só pra pagar as contas Só pra ajudar desde casa Mas não é o sonho dele Ele ainda não se encontrou fazendo algo ou alguma coisa E o serviço militar obrigatório Possa ser que ajude a você dar um pontapé inicial Pra fazer aquilo que você realmente ama E possa ser que também você tenha uma vocação militar Pra ser militar E depois que você entrar você vai se descobrir lá dentro Então esse é o primeiro motivo pra você se ver aí Nas forças armadas Segundo motivo aqui que eu coloquei pra você É a remuneração Rapaziada A remuneração Cara, quem é que não quer trabalhar hoje em dia? Fala aí quem é que não quer trabalhar Se você não quer trabalhar Você quer ter dinheiro né Então mano A remuneração é um motivo muito óbvio pra todo mundo Então atualmente o salário tá aí Entre mil a mil e quinhentos reais Pra quem é recruta beleza De mil a mil e quinhentos reais Dependendo de onde você mora Então é uma remuneração melhor do que tá parado Quem aí tá parado Quem tá desempregado Quem tá procurando Quem tá persistindo Sabe como é difícil Então a remuneração no serviço militar obrigatório É um ponto que eu tenho que colocar aqui Porque hoje em dia você vai no trampo ali Você recebe ali seiscentos contos limpo e seco Ou então vai trabalhar carteira assinada Quem trabalhar carteira assinada sabe o que eu tô falando Você recebe mil e quinhentos na carteira Porém tem desconto disso Descontar aquilo Descontar disso Descontar aquilo E no final dá oitocentos reais Se você faltar é cem reais Mano, é uma burocracia Então no serviço militar obrigatório Quando você é recruta Você recebe ali seu salário Todo dia primeiro Sem atrasar Quando é feriado Final de semana E esse paga adiantado Mas todo dia primeiro Quem trabalha nas suas armadas Recebe limpo e seco Tá ali Seu salário ali É um ponto A se colocar aqui A remuneração Fora os outros benefícios E as outras vantagens Exemplo Plano de saúde Quem aí é recruta hoje em dia Tem direito a plano de saúde Então qualquer problema que tem ali Tem um plano de saúde Então se você Por exemplo Hoje em dia eu não tenho plano de saúde Se qualquer coisa der errado comigo Eu tenho que ir em um hospital público E só quem foi atendido em hospital público Sabe do que eu tô falando hoje em dia Beleza? Então plano de saúde Uma remuneração É sim algo bem positivo Terceiro ponto aqui Terceiro motivo que eu coloquei pra você É a experiência Rapaziada A experiência aí cara É vasta Dependendo de onde você trabalha Dependendo da sua região Dependendo da qualificação Cara Vai ser uma experiência Que você vai levar pro resto da sua vida Quando se fala recruta Hoje em dia Pra qualquer pessoa Cara Pensa o que? Não Vai lá Só pintar parede Vai varrechão Vai limpar banheiro Mas não cara Cada quartel É um quartel Cada região É uma região Existem várias armas Quadro e serviço Diferentes Beleza rapaziada? Tem hoje em dia Cara que é soldado Que é motorista Do presidente Não sei o que De um general De não sei o que Mano O cara é motorista De um general Motorista do presidente Motorista de um coronel X Tá entendendo? Tem hoje em dia Sei lá cara Tem várias experiências diferentes O cara pode se soltar de paraquedas O cara pode andar de tanque O cara pode atirar Uma bazuca O cara pode Mano É uma experiência Que eu não consigo transmitir Aqui com palavras pra você Lógico Dependendo do quartel Onde você trabalha Beleza? Tem quartéis administrativos E tem quartel operacional Se você é de um quartel operacional Você vai ter várias experiências diferentes Se você é de um quartel administrativo Você vai ter experiências Sim Com certeza Porém Vai ser algumas experiências limitadas Mas vai ter experiências Totalmente diferentes Que você não iria encontrar Pra quem trabalha aqui fora Beleza? Então o terceiro motivo É a experiência O quarto motivo Que eu pontuei aqui pra vocês Cara É a vida militar Você vai ter um gostinho ali Do tempero Do que é a vida militar Rapaziada As atividades A rotina A vida militar em si É um estilo de vida É um estilo de vida Cara Sem militar É um estilo de vida Quando você vê lá Um policial militar Um bombeiro militar Um militar do exército Da marinha Ou da aeronáutica O cara tem um estilo de vida dele Tá bom? Então é um estilo de vida A vida militar E se você acabar Se identificando com isso Você pode prestar Concurso público Pra ser um militar de carreira Então você entra Através do serviço militar Obrigatório Se você realmente Se identificar Com a vida militar Aí sim Você pode estudar Pra prestar Um concurso público Lembrando cara Que quem entra Pelo serviço militar Obrigatório Não importa se é recruta Se é soldado antigo Se é cabo Ou até mesmo Sargento Você tem um tempo Determinado Lá dentro do quartel Beleza? Você não fica Pro resto da sua vida Você não se aposenta Lá dentro Você pode ficar No máximo Oito anos Dentro do quartel Pra quem entra Via serviço militar Obrigatório Você é um militar Temporário Então esse quarto motivo Cara É você ver Como é a rotina A rotina Dentro do quartel A rotina de um oficial A rotina de um praça A rotina de um sargento A rotina de um tenente Ver as atividades dele Ver quais as obrigações As responsabilidades de cada um E se você se identificar Com aquele Mano Eu posso ser isso E eu vou atrás disso Então Mete marcha Consegue estudar Pra poder passar Em um concurso público Beleza? Quarto motivo É esse aqui Quinto motivo Que eu pontuei aqui Pra mim Isso foi demais Foi a responsabilidade Rapaziada Quem aí não gosta De ter responsabilidade Todo mundo Não gosta De ter responsabilidade Mas no caso aqui Rapaziada É quando você Tá nessa transição 17 pra 18 18 pra 19 anos Dependendo De como tem O seu histórico Eu não sei O que você fazia Quando você era mais novo No seu ensino médio Desde o colégio Eu não sei O que você fazia Porém Há um momento Da sua vida Que você Vai dar um clique E você Mano Tem o que mudar Eu viver nessa vida Que não vai dar não Então tem um momento Da responsabilidade Então o exército Possa ser que seja Esse momento Da responsabilidade Pra você Principalmente Para os seus familiares Para as pessoas Que estão ao seu redor E para as pessoas Que você ama Quando você é mais novo Você faz muita besteira Você anda com muita pessoa Que sabe Não tem Tem merda na cabeça Faz merda também E acaba Te prejudicando bastante Na visão dos outros Não que isso seja importante Você prestar atenção Ou ligar Para o que os outros Estão falando Não é isso Que eu estou falando Mas por exemplo O que você acha Da sua mãe Do seu pai Das pessoas Que você ama Dos seus familiares Mais próximos de você Que você quer bem Você acha que ele pensa Quando você está lá Fazendo merda O que você acha Você acha que ele fica feliz Ele fica de boa Claro que não Então é um motivo Aqui para me colocar Para me apontar Para você Que é a responsabilidade A partir de quando Você começa a servir O exército brasileiro A marinha O aeronáutico A se tornar um militar Temporário Mano Você vira essa chave Na sua cabeça Na cabeça dos seus familiares Nas pessoas que você ama Nas pessoas que realmente Querem o seu bem Não ficar fuxicando de você Ficar falando O que você faz O que você Não é isso Que eu estou falando Beleza É nas pessoas que você Quer bem E elas querem o seu bem Também Está entendendo Então essa responsabilidade Pode vir também Através do exército brasileiro Observação Rapaziada O exército brasileiro É como qualquer outro lugar Beleza Existe um padeiro bom O padeiro ruim Certo Existe o pedreiro bom O pedreiro ruim Existe o policial bom O policial ruim Existe o político ruim E o político ruim E existe o militar bom O militar ruim Certo Então você possa ser Que você entre no quartel E comece a andar com pessoas Que não tem Mano Irresponsável Está com força e tudo Está nem aí para nada Se você andar com esse tipo de pessoa Aí já sabe qual é o resultado Mas posso ser também Que seja o outro lado da moeda E você começa a se identificar Com as pessoas estudiosas Com o camarada Que tem meta Obrigação Que tem responsabilidade Que tem sonho Que está correndo atrás E você se identificando com isso Caralho O cara está correndo atrás Está estudando para caralho Enquanto eu estou aqui Eu vou fazer o mesmo que ele Para poder conseguir algo Quando eu sair daqui E ficar bem Está entendendo? Então essa responsabilidade É o que eu pontuei aqui para vocês Beleza? Então esses cinco motivos Que eu pontuei aqui São motivos para algumas pessoas São rolha, besteira Se você pensar bem E refletir Cara Vai ajudar muito Beleza? Então rapaziada Esses cinco motivos Para você servir Agora no ano de 2022 Se você gostou Deixa o like aí Certo? Eu vou fazer um vídeo também Cinco motivos Para você não servir No serviço militar Obrigatório Como recruta Agora em 2022 Também Beleza? Então se inscreve aí Ativa as notificações Para você não perder Esse vídeo Tranquilo? Então deixa o like Se inscreve no canal Forte abraço Fica com Deus Progresso sempre Fui